O presidente da República disse esta tarde, ou reafirmou esta tarde, o veto ao decreto-lei sobre o plano de carreiras, funções e remunerações da classe docente. Para José Maria Neves, não há como reconsiderar a sua decisão por se tratar de um veto político, que deve ser encarado com toda a normalidade. O chefe de Estado lembra que não há figurino de reconsideração do veto presidencial. O veto foi um veto político, foi uma devolução do diploma para o governo reanalisar, reponderar, mais uma oportunidade de diálogo. Não podemos ver o veto com drama, o presidente ponderou muito bem. Não há lugar à reconsideração do veto, é uma figura estranha que se está a debater neste momento. O veto é uma oportunidade de diálogo, temos de considerar isso com muita naturalidade. Eu, como primeiro-ministro, houve vários vetos de todos os presidentes com quem trabalhei. Com toda a naturalidade, dialogamos e fomos criando as condições para aprofundar o diálogo. O que eu quero pedir é que haja serenidade, haja tranquilidade, haja responsabilidade, tanto da parte do governo. É claro que o Estado não pode dar tudo aos professores, como da parte dos professores, que têm muitas reivindicações justas, que devem ser analisadas e ponderadas pelo próprio governo. Espero que o ano letivo comece bem, haja possibilidades de diálogo, haja serenidade nesse momento que é importante para o futuro de Cabo Verde.